que garantia eu tenho que corrompido o poder executivo, o legislativo em grande medida e também o judiciário, as forças armadas brasileiras não serão ou já não estão corrompidas por esse processo de ruptura institucional que hoje nós vivemos no país. É o General Tomás, o Vedeiro Damasceno, a Grande Esquadra Olsen e como foi bastante citado aqui Rui Barbosa, eu quero citar uma frase de Rui Barbosa que hoje de manhã circulou no grupo de WhatsApp dos nossos colaboradores. Diz a frase que talvez seja muito mais adequada a situação em que pese as demais frases serem igualmente importantes, sejam mencionadas aqui pelos comandos, diz a frase seguinte, de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da virtude, a rir-se da honra e a ter vergonha de ser honesto. Essa frase de Rui Barbosa, senhor presidente, caros colegas, talvez defina muito bem o sentimento do brasileiro que vai com também todo cuidado de quem tem respeito pela história e trajetória das Forças Armadas Brasileiras, por tudo que já contribuiu e fez pelo Brasil. Essa frase traduz certamente muito bem o sentimento do brasileiro no dia da posse de Lula ao ver o exército brasileiro, do seu comando, batendo com a continência para um bandido que devia estar na cadeia. Isso para mim, isso para mim é de um simbolismo tão forte. Ver alguém que é desonesto, porque honesto, honesto, todas as instâncias da justiça brasileira já demonstraram, o Lula não é. Foi por obra de amigos seus no STF, indicados por ele ou por Dilma, que ele foi primeiro solto da cadeia, depois teve suas penas anuladas, depois foi auxiliado no processo eleitoral de uma forma completamente parcial para chegar à presidência da República e hoje pousar como se fosse ele absolvido. Me preocupa muito, caro comandante do exército, General Tomás, me preocupa muito ver o exército brasileiro hoje sob o comando de um presidente autoritário, cuja trajetória partidária sempre foi de aliança com o que há de pior no crime brasileiro e internacional, de PCC às FARC. Tudo amplamente documentado e comprovado. Por isso eu me pergunto, parlamentar que sou, que já por diversas vezes encaminhei emendas parlamentares individuais às Forças Armadas, às diferentes forças, que garantia eu tenho que, corrompido o Poder Executivo, o Legislativo em grande medida e também o Judiciário, as Forças Armadas brasileiras não serão ou já não estão corrompidas por esse processo de ruptura institucional. Esse processo de corruptura institucional. Cara, isso aqui que o nosso querido falou aqui é muito forte. Mas a parte mais forte ainda, eu tenho aqui, vou botar o vídeo maior depois, é que ele fala umas coisas que ninguém mais tem coragem de falar. Ninguém mais tem coragem de dizer. Ninguém mais quer pontuar o que realmente está acontecendo no nosso Brasil. As pessoas escondem a realidade. Os generais, eles estão aí uma vergonha do povo brasileiro. Eles eram aqueles, as Forças Armadas eram respeitadas pelo povo brasileiro e hoje é totalmente desrespeitada. Hoje realmente o povo brasileiro olha as Forças Armadas e eles conseguem entender o que eu falava lá atrás. Finalmente, ainda tem pessoas, ainda tem pessoas dizendo que as Forças Armadas vão fazer alguma coisa. É inacreditável. Agora, o problema que a gente encontra é muito simples. Eu tento explicar para você que a Força Armada, eles não são conservadores como nunca foram. As pessoas têm que entender isso uma vez por todas. Mas, Fábio, individualmente, nós temos vários soldados generais que são conservadores. Individualmente, nós temos pessoas ali que são comunistas. Individualmente, temos vários que são globalistas. Mas como uma instituição, eles são globalistas. O problema é que nós conservadores vimos tudo isso acontecendo. Você tem que olhar as Forças Armadas e olharem eles como, por exemplo, Dallagnol, Moro, esses artistinhas aí, os comediantes. Tudo isso é da mesma ala. Tudo isso é da mesma ala. Todos eles, de uma maneira ou outra, foram responsáveis pela vitória do Lula. Só que, para que a gente tenha uma vitória no Brasil, infelizmente, nós iremos depender deles também. Por isso que nós temos que entender quem eles são, mas, para que a gente vença o comunismo, nós precisamos das Forças Armadas. Queira você ou não, as Forças Armadas é aquilo que ainda segura o Brasil de se tornar um comunismo. As Forças Armadas não vão lutar pelo conservador, mas as Forças Armadas lutariam contra um comunismo. Então, é isso que a gente precisa ter uma capacidade de entender o que é muito complicado explicar para o povo brasileiro. Espera aí, Fábio, eu estou entendendo. Eu vou explicar mais uma vez. As Forças Armadas são globalistas. Eles não vão lutar pelos conservadores, mas eles iriam lutar contra o comunismo. Porque nós temos um Brasil dividido em três. Os conservadores, os globalistas e os comunistas. E o que está acontecendo agora, que a gente tem visto muito quebrar pau dentro do próprio sistema, é o que precisa acontecer. Mas se o Lula tentar dar um golpe, se o Lula tentar tomar tudo, se o Lula tentar fechar um congresso, etc. e tal, sim, as Forças Armadas serão aquilo que vai parar o Lula. Não que eles tenham lutando por você, conservador. Mas eles estão lutando por eles, os globalistas. Você tem que entender isso. E o inimigo do meu inimigo é meu amigo. O próprio Estados Unidos se aliou à Rússia para derrotar a Alemanha. Então, são essas coisas que nós precisamos ter a capacidade de entender. E entender o que aqueles que lutam pela liberdade, aqueles que lutam pela democracia, aqueles que lutam pelo conservadorismo, e separar e entender o que é a direita limpinha. Nós temos que entender isso. Por exemplo, eu sempre admirei o deputado Marcel Van Hatten. Mas lá atrás, quando eu sempre colocava o Marcel Van Hatten, várias pessoas inscritas no meu canal criticavam o Marcelo. Dizia que ele era um traidor. Por quê? Porque o Marcel Van Hatten, lá atrás, votou contra algumas questões do Bolsonaro. Só que eu sempre explicava para as pessoas. Essa questão que o Marcel Van Hatten votou contra o Bolsonaro, eu também concordava. Existem questões que era certo de votar contra o Bolsonaro. Várias coisas. E quando o Marcel Van Hatten criticava o Bolsonaro, nunca foram ataques à pessoa. Mas sempre foi críticas pontuais a coisas que estavam acontecendo. Por exemplo, você acha que as escolhas do presidente Bolsonaro para o nosso tribunal foram boas? Você acha que são boas? Você gostou do voto do Cássio Nunes? Você gostou dos votos do André Mendonça? Você gostou quando André Mendonça votou para condenar o Daniel Silveira? Você gostou quando os escolhidos pelo Bolsonaro votaram para a cassação do Dallagnol? Ou seja, você gostou da escolha do Bolsonaro para o Aras na PGR? Então, existem questões críticas que são pontuais. São pontuais. São críticas construtivas que nós precisamos entender. Não adianta. Todo mundo erra. Então, eram críticas pontuais. Então, nós temos que entender isso. Mas o Marcelo Van Hatten, ele sempre foi coerente em suas críticas, em sua luta, em naquilo que ele acredita. Sempre foi. E hoje, é um dos deputados que mais luta pelo Brasil. Que mais luta pela liberdade. Que mais luta por cada um de nós. É esse deputado. E por isso, ele sim precisa nosso apoio. O Marcelo Van Hatten, sim. Preciso o hashtag. Somos todos Marcelo Van Hatten. Ele sim. E não o Dallagnol. Não o Sérgio Moro. Não o comediante babaca. Não o tal do Fábio Prochá. Esses vagabundos que eram isentões e culpados pela vitória do Lula. Eles têm que aprender com a dor. Eles têm que aprender com a dor. Agora que eles estão doloridos, eles começam a se voltar à direita de verdade. Porque nós temos a direita de verdade e temos esses tucanos, essa direita limpinha, que é um factoide. Esses aí. Eles foram culpados e cúmplices pela vitória do Lula. Eles foram. E nós precisamos todos os dias ressaltar e mostrar isso. Agora, claro que a gente tem que apoiá-los porque a injustiça está sendo feita. Então a gente tem que estar do lado deles, lutando com eles. Sim. E para que a gente tenha um impeachment futuro do Lula, precisamos dessa direita limpinha. Precisamos de tudo isso. Então nós temos que estar juntos. Sem dúvida. Temos que estar unidos. Mas não vamos sofrer de amnésia. Não vamos esquecer quem eles são. E não vamos esquecer quem o Marcel Van Raten é. Existe uma diferença muito grande em um Marcel Van Raten e um Dallagnol. Claro que, por exemplo, a pessoa fala assim, Mas, Fábio, o Dallagnol foi caçado. Por exemplo, o Collor foi condenado a 30 e poucos anos de cadeia. É lógico que eles não condenaram o Collor pela corrupção. É óbvio que não. Pensa comigo. Claro que o Collor é corrupto. Claro que o Collor deveria estar preso. É claro. Mas ele não foi condenado pela corrupção. Porque se ele tivesse sido condenado pela corrupção, o outro também deveria estar preso. O outro corrupto que não está preso. Então o que acontece? Não é a corrupção que está prendendo. É a mesma coisa. O Dallagnol, ele não foi caçado porque encontraram crime. Claro que ele foi caçado por uma revancha. Estão caçando o cara. Payback. Claro, 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 claro. Então é a mesma coisa, por exemplo, o Bolsonaro. As pessoas, elas não atacam o Bolsonaro pelos erros do Bolsonaro. Eu, quando critico o Bolsonaro, ou critiquei o Bolsonaro, foi por os seus erros. O Marcelo Van Raten, quando criticou o Bolsonaro, foi por causa dos seus erros. Essas pessoas atacam o Bolsonaro não pelos seus erros, mas pelos seus acertos. Você tem que entender isso. Quando essa direita limpinha atacou o Bolsonaro, nunca foi por causa dos erros do Bolsonaro. Sempre foi por causa das coisas certas que Bolsonaro fez. Esses ataques da Suprema Corte a Bolsonaro sempre foi pelas coisas certas e nunca pelos erros. As pessoas têm que entender isso. Eles prenderam o Collor e dizem que foi pela corrupção. Mas nós sabemos que, na verdade, ele só está preso porque ele começou a se posicionar para o lado direito. Aí você comete um crime verdadeiro e você tem que ser preso. E a mesma coisa que o Dallagnol e a mesma coisa que todos os outros. Eles não estão sendo punidos pelo erro. Eles estão sendo punidos por se aproximarem à direita e lutarem contra a corrupção. Foi isso que aconteceu. Bolsonaro, você pode ver. Todas as críticas, o que eles tentam fazer com o Bolsonaro é lutar contra as coisas certas que ele fez. Fala, meus queridos. É sempre bom estar aqui com vocês no nosso canal do Facebook que está bombando. Ajude-nos a chegar a 300 mil. Já estamos pertinho de 300 mil. Compartilhe com seus amigos e chegaremos ao 300 mil. Não sei se você sabe disso, mas nós temos o canal de live que é Vida Gringa USA. No Vida Gringa USA fazemos lives todos os dias às 4 horas da tarde. E no Vida Gringa, que é esse canal, a gente bota o máximo de vídeos possível para ajudar a abrir a mente do nosso povo brasileiro. Não esqueça de nos ajudar. Você pode ajudar com o Pix. Aqui está o Pix na tela. Você pode nos ajudar. E compartilhando, se inscrevendo, dando o seu joinha, deixando um bom comentário também, tá bom? Deus abençoe a todos. Vejo vocês na live ou no próximo vídeo. Um abraço. E aí E aí E aí Vamos lá.